Quebrou Um buraco no peito Um buraco foi feito Um pulo no escudo De qualquer jeito Caindo em parafusos Em baixa rotação Para encontrar um chão Encontrar um chão Encontrar um chão O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser sol O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser sol São vários estilhaços O meu peito pelo chão Verdades em pedaços Meus planos em construção O meu desejo Inesperado Meu desespero Foi tão ligeiro Um buraco no chão Um buraco no peito Um buraco foi feito Não tem mais jeito Caindo em parafusos Em baixa rotação Para encontrar um chão Encontrar um chão Encontrar um chão O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser sol O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser sol O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser sol O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser sol O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser sol Saiu e foi ser sol O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser sol Saiu e foi ser sol O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser sol O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser sol Para encontrar o chão O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só São vários estilhaços, o meu peito pelo chão Verdades em pedaços, meus planos em construção O meu desejo inesperado Meu desespero foi tão ligeiro Um buraco no chão, um buraco no peito Um buraco foi feito, não tem mais jeito Caí nem parafusos, nem baixa rotação Para encontrar um chão Encontrar um chão Encontrar um chão O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só